Olá gente meu, meu nome é Rodrigo e estamos aqui para mais um vídeo. Hoje eu estou aqui no Murder e só que eu estou com uma pessoa especial, olha lá. Estou com subetas. Estou rec. Onde é mãe, onde é pai, vocês são tudo o que eu preciso. Estou resolvendo a parte de coisas, mas vocês não precisam saber disso. Eu acho que isso é coisa minha. É besteira, deixe sua família. O que é que será o Murder? Mata o sugo! O que é que é isso? Ela éном. O que é que é que, gente? Não, eu não vou ver. Meu Deus. O que é que é que eu sou a fazer? Mata o sugo. Eu não vou ver o sugo. Nós não precisamos ver o sugo. O que é que eu não vou ver? Eu não vou ver o sugo, né? Eu não vou ver o sugo. Ainda eu vou ver o sugo. Eu não vou ver o sugo. mas eu só tenho uma chance é tudo zedo vai salvar o mundo eu sou a prova de bala a prova de tudo eu quero te desistir eu quero te desistir eu sou a prova de boa prova de boa Sai, 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 tá bugado Vai morrer Gente do céu Eu sei, eu odeio que eu tomei, mas ela é meu amigo, caralho E taleg 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? O que é isso? O que ela mordeu, gente? O que ela me deu? É o que ela me deu? É ele! É ele! Toma lá, pouquinho. Bele. Não vou assistir. Prova? Boa de manco. Te-a ajudado a nomear Onesco, Merle. Estou a primeira coisa. Ah! Ah! Boxing. Tide, salva-se. Consegui-me uma Tide? Não, não pode ter conseguido a Tide. É evidente, mas não, eu não consigo Tide. É mentira. Acordito! Eu amo isso, Tessou. Pepe. Não, eu não gosto nem a Lugar, nem a Tide. Não, sabe? Pô, isso é uma merda. Não. Sabes o nome do meu canal? Teto Não É Turma Não odeio isso Não presta Turma AC 5D Hum, tão bom 5D 3D 4D 2D 4D 2D Já te inscreveste neste canal? Já te inscreveste neste canal? Eu sei que sim O que é que seria? O que é que seria? O que é que seria? Não, eu ainda não acabei Desculpa, vou lá Ainda não acabei, mas tudo bem Sabes? O que? Teste tempo Mori Acho que vou ter meu ouvido por aqui Ok? Deixa lá, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo ok? Fico de... E tchau! Tchau Tchau Tchau